Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Jessie aprontou e levou bronca da sua irmã gêmea! Antes de ver como foi, deixa um like no vídeo se você gosta da Jessie! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! A sensação que eu tenho é que eu só venho aqui na Jane quando eu tô de cabelo sujo e a Jessie fazendo coisa no cabelo às 10h26. Eu convidei ela pra jantar, falei, sai do trabalho às 10h. Senta ali, Cláudia, espera, boneca loira, mega hair. Eu espero, só porque ela é bem linda. Toma! Tchau, tchau!